O Partido CNRT agradece a confiança se o povo não promete se servir o povo ou o desenvolvimento. O Partido CNRT agradece a confiança e a confiança. O Partido CNRT agradece a confiança e a confiança. O Partido CNRT agradece a confiança e a confiança. O Partido CNRT agradece a confiança e a confiança. O Partido CNRT agradece a confiança e a confiança.